É, eu diria assim, por exemplo, eu sou um cara bem, eu diria assim, desafios de trabalhar em jogo indie pra mim é só problema de dinheiro. Um grande desafio, porque a gente não tem uma cultura no Brasil que é, assim, criada, a tradição dela é criada e voltada para jogos. É um mercado novo, ele é uma criancinha ainda e tem muita coisa para aprender, o mercado é pequeno, não tem muitos profissionais de anos para que a gente possa pedir conselhos e tudo mais. Então a gente tem que ir atrás olhando para o mundo todo, assim. Então, poder se superar para poder competir com esse mercado é extremamente desafiador, assim, pra gente conseguir criar algo extraordinário, assim, e que pode ser o nosso e tem que ser o nosso melhor, assim. A gente, no começo, burocrática é muito grande, para abrir uma empresa você demora demais para conseguir o CNPJ, para você conseguir fazer aquele logo CC ou o nome da empresa CC ou é uma burocracia muito grande e, na verdade, demora demais. Por isso que a gente foi correr atrás disso bem no início do desenvolvimento do jogo, porque se fosse para deixar, para fazer depois que o jogo já estivesse pronto para publicar, a gente ia demorar muito tempo para publicar com o jogo pronto. Nós somos a empresa Machine Bear, eu sou o Rodrigo Guedes, eu sou o design, ilustrador, concept art e modelador 3D de personagem da empresa. Eu sou o Kaique, Kaique Firoz, aqui eu faço programação, level designer. Eu sou o Leonardo, sou artista 3D da Machine. Ah, bom, o jogo Urban Edge, na verdade, começou já faz um tempo, com o início da empresa, que era o Kaique e o Danilo, que eles montaram a empresa, e depois chamaram eu e o Leonardo para a gente se juntar. Que é a ideia que eles já tiveram desde que eles faziam o curso da saga, e eles já tinham essa ideia de fazer o jogo e queriam montar uma equipe para fazer o jogo. E aí, como a gente arrumou um patrocinador para bancar essa ideia, a gente começou com ele, que já estava uma ideia bem desenvolvida. E como o público, eles já estavam com uma vontade de ver um jogo do Urban Legends, da lenda urbana do JFT Killer, então a gente aproveitou essa hype de jogos de terror que começou com o Slenderman, mas aí o pessoal que queria um jogo do JFT Killer de qualidade, e aí nós iniciamos nosso primeiro jogo com o Urban Legends. Como é o primeiro jogo mesmo da empresa, então sempre tem aquela coisa, você ainda está conhecendo as pessoas de dentro da empresa, você ainda está entendendo o modo delas trabalharem, na verdade, você está conhecendo o seu modo de trabalhar também. É que todo mundo entende o que o outro faz, então fica bom para a gente poder também opinar, né, de quando, por exemplo, o Rodrigo, ele vem mostrar um desenho, para a gente, a gente não vai sair falando qualquer merda sobre desenho, a gente sabe um pouco do que a gente está falando. E também porque, assim, a gente acaba entendendo como que o tempo do outro desenvolveu, como que o outro desenvolveu, o que ele precisa, o que ele não precisa, o que a gente vai receber, certo? Sim. E é bem legal, assim, a experiência de fazer um jogo, é bem gratificante quando você vê que ele sai, as pessoas jogam, gostam, ele está vendendo, e você coloca em bundles e vende bastante, é bem gratificante. E você se diverte, fazer. É, principalmente, porque eu acho que ninguém estaria nessa área se não se divertisse demais, se não fosse a área que sonhou para sempre, porque eu, desde pequeno, tenho vontade de fazer um jogo de videogame, porque eu sempre gostava de desenhar, e eu sempre gostei de jogo de videogame, então acho que a área específica para mim seria algo que eu pudesse desenhar e depois criar ele no computador para participar de um jogo, e para mim eu quero essa área para sempre. Tá, assim, a palavra indie é uma palavra perigosa, porque no Brasil todo mundo é indie, começa daí, a Flux é indie, totalmente, todas as empresas são indie, só uma indie quem é parte de uma corporação maior, depende da definição, né? Como eu entendo, só uma indie quem é parte de uma corporação maior. Se você tem uma empresa mãe que te dá dinheiro, você não é mais indie, você é indie que responde para aquela empresa, para aquela corporação, para aquele, enfim, o que quer que seja. Ou se você tem um jogo e você tem uma publisher, se não, com uma publisher, a publisher está financiando. Esse jogo não é mais independente, é um jogo daquela publisher. Pode até ter se desenvolvido de uma forma independente, inicialmente e tal, mas agora você fecha uma coisa e, na minha concepção, ele fecha essa característica de independente, porque tem alguém financiando. Eu deixei no mercado brasileiro, que nem o Steven falou agora há pouco, um bebê, assim, um bebê engatinhando, porque a gente tem pouquíssimos casos de jogos bem-sucedidos de verdade no Brasil, um pouco, dá para contar, assim, em duas mãos, não passa de dez. Jogos que realmente deram certo, fizeram barulho, fizeram sucesso e as pessoas gostaram e alcançaram gente no mundo inteiro, poucos. Porque, assim, uma coisa de você fazer um jogo viral, como a gente fez o Vê de Vinagre. O Vê de Vinagre foi super legal, mas ele não é um super sucesso, ele não foi um jogo comercial, ele não é para fora do Brasil, foi só no Brasil. Então, ele foi muito importante para a gente, mas não é o que eu, o Paulo, considero o que faz uma empresa se destacar, assim, no mapa global. No mapa global, ninguém conhece o Vê de Vinagre, só no Brasil. E mesmo no Brasil, não há tanta gente, só algumas pessoas. A gente sabe que o Brasil está evoluindo nesse ponto, porque a gente vê com mais frequência jogos brasileiros tendo destaque, tendo espaço, conseguindo ser lançados pelas plataformas que tem por aí, seja no mobile, seja para console, tanto faz. a gente tem casos como, acho que vale citar, que, assim, a gente teve no ano passado o Horizon Chase da Aquiles, que foi o melhor jogo do ano, é um jogo brasileiro. Isso é um puto orgulho para o nosso mercado, mas a gente sabe que isso é exceção. A Aquiles é uma exceção. Eles estão no mercado desde 2006, acho, e demorou quase 10 anos para eles chegarem nesse ponto. Então, a gente não pode esquecer isso. O mercado nosso é muito jovem, é a maior das empresas. A gente tem quatro anos e é uma das maiores do Brasil, porque é todo mundo muito pequeno, está todo mundo começando. Então, eu vejo o potencial do seguinte ponto. A tecnologia brasileira é criativa e tal? Até acho que é. Até acho que qualquer pessoa de qualquer país pode ser criativa. A gente tem uma possibilidade hoje, que é o mercado se transformou de uma maneira que permite que os independentes tenham mais espaço. Então, hoje, o celular começou com isso, quando surgiu o App Store e tudo mais. Esse mesmo modelo que permite qualquer desenvolvedor, você montar seu jogo, você cria uma conta lá no App Store e publica ele amanhã. Esse modelo está se popularizando também para o Steam, para a Xbox, para a Playstation, que é um modelo que permite que seu jogo chegue na plataforma. Então, isso facilita com que o mercado brasileiro consiga evoluir. Porque a gente não teria, se fosse, como era, 10 anos atrás, se precisava comprar uma licença para desenvolver para a Playstation, custava dezenas de milhares de dólares, já é uma barreira de entrada muito grande. Essa barreira caiu. Então, permite que haja esses sucessos que existem agora, surge um ou outro, dois, um, dois por ano, jogos legais brasileiros que dão certo. Eu acho que a tendência é que haja mais jogos bons brasileiros, cada ano mais, porque o mercado está amadurecendo, as pessoas estão ganhando experiência. O cara que fez um jogo em 2003 e vai fazer outro jogo agora, vai fazer um jogo melhor. Eu vejo, falo por a gente, os jogos que a gente fazia em 2012, quando começou, são muito piores que os jogos que a gente faz hoje. E eu espero que os jogos que a gente faça daqui a 5 anos sejam muito melhores que os jogos de hoje. Já ficando melhor, claro, treinando. Então, eu vejo um movimento natural de amadurecimento da gente começar a ter jogos índices melhores brasileiros. Porque tem jogo bom e tem muito jogo ruim também, vamos ser sinceros. A gente tem que ser crítico, tem que pensar global. Não é porque é brasileiro que a gente tem que dar tapinha nas costas, ah, não, parabéns, você fez o seu melhor. Cara, se o jogo é ruim, é ruim. Não tem muito o que falar. Então, o objetivo é que a gente cresça para chegar a um nível global. A gente sabe que a gente tem dificuldades de... A gente não tem um cenário favorável politicamente, a gente não tem todos os benefícios que, por exemplo, o audiovisual tem, que tem editar, de ponto perdido, até parece que vai começar a ter. Então, batalhando por isso, viabra games. Mas, então a gente não tem uma série de recursos que a gente poderia ter de benefício de alguma política pública que facilitasse. Hoje não tem. Pode ser que tenha. Se começar a ter, vai acelerar esse crescimento. E a gente espera que isso aconteça. Mas a gente tem que hoje power through, assim, tem que passar por cima dessas dificuldades para conseguir fazer. E dá. Tem gente que consegue fazer, a gente está tentando aqui o nosso caminho. Dá, não adianta ficar chorando. Mas quer ficar chorando aí, vai, muda de país, vai para outra coisa. Mas a gente, todo mundo dá. A regra é igual para todo mundo. Você sabe qual é a regra, você joga ou não joga, se você quiser. Então a gente sabe que tem um caminho muito grande para desenvolver o mercado independente nacional, porque tem potencial como... Só por ser o mercado de jogos, que é um mercado gigante globalmente, e que tem estimativa de faturar 100 bilhões de dólares agora, esse ano, porra, 100 bilhões de dólares é muito dinheiro, cara. Se você pegar uma fatiazinha desse tamanho, olha, está muito legal, já está muito bem. E essa fatia pode ser pega pelo Brasil, por algum estúdio brasileiro. Todo mundo tem esse potencial. Só que para isso precisa fazer um jogo muito bom, um jogo incrível. E é nisso que a gente está, ainda com o mercado brasileiro, patinando. São poucos jogos muito bons e incríveis que tem no Brasil. Feitos por brasileiros. Por isso que o brasileiro, tem até o brasileiro BRQE, tem um preconceito no jogo brasileiro. porque ele viu poucos bons, olho no nenhum. Às vezes o que era bom ele não conhecia, tal. Ah, jogo brasileiro, é tudo feio, tudo zoado, tal. É a percepção que o cara tem, porque ele vai lá e joga o, sei lá, o Rainbow Six Siege, e espera que tenha um jogo brasileiro do mesmo nível de qualidade, e ele não vai ter. Ele vai, sabe, o cara vai lá e joga o Dark Souls 3, e não vai ter um Dark Souls 3 no Brasil tão cedo. Não vai. Pode ter um jogo bom também, muito bom, com menos orçamento, e aí a gente vai cavando isso. Mas eu enxergo que o potencial do brasileiro de chegar, de pegar uma partida desse mercado, é tão grande quanto o de qualquer outro país. A gente precisa aprender a fazer jogos melhores. E aí as coisas vão vir naturalmente. O Brasil, ele está começando na indústria de jogos. Apesar da gente ter pessoas que trabalham com jogos desde 1980, a gente tem o Renato Giovanni lá fazendo jogos para a MSX, e algumas empresas que fizeram jogos nos anos 90, como a Tectoy, o Brasil ainda está começando, porque o volume não era muito. E o fato do Brasil estar começando nisso, gera algumas dúvidas referentes aos investidores. Os investidores, as pessoas que têm dinheiro, e que querem ganhar mais dinheiro, elas não sabem se o jogo brasileiro vai dar um retorno que eles querem, que eles esperem, que eles esperam, né? Bom, e qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que, assim, se por um acaso o brasileiro para de fazer jogo, eles compram o jogo de fora, que é o que acontece. Agora, se o mercado lá fora para de fazer jogo, todo mundo fica sem jogo. É a diferença entre o mercado do Brasil e o mercado dos Estados Unidos. O mercado dos Estados Unidos, se a galera parar de fazer jogo, não existe mais no mercado. O Brasil, se a galera parar de fazer jogo, continua existindo o mercado. Por isso, ele ainda é irrelevante. Se você para, você continua consumindo. E continua consumindo muito. E as pessoas que vendem o jogo continuam ganhando muito. Por quê? Porque quando o jogo vem lá de fora, aqui para o Brasil, ele vem numa caixinha e o vendedor coloca essa caixinha em cima de uma prateleira e ganha um lucro sobre aquilo. Ele não teve que investir nada para ganhar aquele dinheiro. Agora, se você pega uma loja, uma loja que vende jogos, ele chega para o dono da loja e fala assim, ô, já que você vende jogos, que tal você investir num jogo? Será que ele vai investir? Ele não vai, porque se ele pode ter o dinheiro dele com investimento zero, pegando o jogo de fora e vendendo, para que ele vai investir um dinheiro para quem sabe voltar ou não de retorno para ele? É por isso que o Brasil, ele tem uma carência de investidores que gostam da área. O importante aqui no Brasil não é só encontrar um investidor, mas um investidor que fique satisfeito em poder oferecer para o público um jogo novo. Então, essa é a cara do investidor que a gente procura no Brasil. É alguém que goste de videogame e que, por fazer um jogo e não receber tanto lucro, receber um lucro um pouco menor, esteja satisfeito em poder ter criado um jogo, em poder ter oferecido um jogo. Então, a gente, infelizmente, tem que procurar menos investidores do que o normal. Lá fora, qualquer um já investe, já entende que o jogo dá dinheiro. Aqui no Brasil, não. A gente está meio assim, o pessoal não entende ainda como ganhar dinheiro com o jogo e a gente tem que sempre ensinar cada vez que a gente vai numa empresa, chegar para o cara e falar assim, ó, sua empresa pode ter um jogo. Mas por que a minha empresa pode ter um jogo? Então, a gente tem que ter todo um trabalho de educação do cliente antes do cliente fazer realmente o jogo com a gente. Então, essa é uma diferença entre o indie brasileiro e o indie americano ou europeu. Lá fora, as pessoas entendem para que serve o jogo. Aqui, a gente ainda tem que explicar um pouco mais. Então, essa é um pouco de dificuldade. Mas é sempre uma coisa divertida, né? É sempre divertido fazer jogos. Muita gente pensa, ah, é brasileiro, não é muito bom. Mas, é... aí que se engana, né? Nós estamos aqui no Big Buff, no Big Festival, você vê quantos jogos incríveis que tem brasileiro que está fazendo. então, não é assim. Claro, existem muitos bons jogos internacionais, mas seria legal que essa valorização fosse muito trazida por parte dos brasileiros para que o mercado em si, nacional, se aquecesse e crescesse cada vez mais. é pessoal de game, fazer jogo é difícil, não desista. Você só vai conseguir maestria se você fizer jogo. quanto mais jogos você fizer, melhor vai ficar. E é isso. É isso que eu vou falar. Quando a gente começa a desenvolver o jogo, quando a gente... Todo mundo entra no desenvolvimento de jogo com um sonho, né? De... Em um mês estar com o jogo pronto. Mas, quando a gente começa a fazer, a gente vê que não é bem assim. A gente passa por diversas dificuldades. Tem hora que bate aquela vontade de desistir mesmo que a gente fala, putz, meu, não dá. mas é nessa hora que a gente para e insiste um pouco. É nessa hora que a gente para e olha o tanto de desenvolvimento que a gente já fez, quanto que está o nosso progresso. No curso mesmo, o tanto que você aprendeu quando você entrou lá, você não tem ideia do quanto que é gratificante ver tudo isso pronto no final. De você sempre estar lá na sua vida, desde a sua infância, jogando, 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 para chegar uma hora e falar, putz, meu, eu que fiz esse jogo. Então, por isso, não importa que seja difícil, corre um pouco atrás, pergunta para o professor porque ele está lá para isso. Pergunta para os seus amigos que entendem um pouco mais o assunto, se for o caso. Se tiver dificuldade, joga na internet, vê o pessoal que desenvolve, que o pessoal também ajuda. Eu vivo ajudando o pessoal a desenvolver jogo, vivo conversando com esse pessoal que está começando na área. porque é até gratificante para a gente mesmo ver que, putz, meu, eu passei por isso, eu cheguei nesse ponto de, cara, não dá, mas quando você continua, quando você vê que meu trabalho está pronto, aí é só relaxar, porque é só felicidade naquela hora. Então, pessoal, é sério, não perca as esperanças, eu sei que parece difícil no começo, mas para a gente também era difícil no começo. Os desenvolvedores de games brasileiros estão iniciando agora, a gente também está iniciando agora, mas a gente só vai conseguir crescer e o Brasil ser um grande exportador de games com a ajuda de todo mundo, todo mundo se ajudando, todo mundo fazendo a sua parte para crescer e provar para o pessoal lá de fora que a gente também é capaz. Então, só faz isso. Só faz isso.